Boa noite meus amores, estando bem com vocês? Eu espero que sim, mas a gente chega no canal. Gente, hoje por aqui, esfriou, também friozinho e adivinha que vai sair aqui no jantar. Feijoado, gente, meu esposo tentou ver o que eu falei com o joado e a gente até começou, eu coloco alguns ingredientes já pra cozinhar e depois resolvemos aí compartilhar com vocês. E aí, gente, se vocês gostou dessa feijoada, se vocês gostou do conteúdo aí, depois vocês pedem a receita que nós faremos aí pra vocês passo a passo, tá? Mas aqui, gente, já piquei a couve, né? Já temos uma couve aqui toda picadinha que eu piquei e me mostrei pra vocês também, porque acabei lembrando agora e resolvi compartilhar com vocês. E a minha filha tá picando um tomate, que vai ser um vinagrete. Então vai ser um vinagrete, a couve refogada, gente, a feijoada e um arroz grande. E aí, acompanha aí passo a passo, tá bom? Daqui a pouquinho nós mostra mais. Até! E aí, gente, né? Tchau. Tchau. Ó, pessoal, a couve já tá refogadinha, tá? Aqui a feijoada já está pronta. O fogão tá sujinho, né, gente? A gente cozinhou, suja mesmo. Depois só, daqui a pouquinho já vai tá tudo limpinho. Vou mostrar a vinagretinha. Aqui também tá a vinagretinha pronta, tá? A cebola, a azote tá tudo picadinha. Só esses dois pedacinhos aí que ficou. Olha, gente, ó. Nossa, Margarita, amor, senta quase também. Tô mexendo. Que ideia, Margarita. Olá, meus amores. Hoje já é o dia seguinte, gente. Eu tava editando o vídeo ali. E aí eu vi que não finalizei o vídeo aí da feijoada, né? E é isso aí. Então eu vim aqui finalizar o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Curte, comente, gente, se vocês gostaram. Se vocês quiserem a receita, depois no próximo vídeo a gente faz uma receita pra vocês. O passo a passo, certinho, tá? E é isso aí, ó. Um beijo grande pra vocês. Com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 E aí